...de gênero, de raça, de corpo, de todas as formas, né? É isso que a gente está dizendo hoje para nós mesmos, né? Como diz Maria, que a vida sempre fala, de dentro de nós para fora, né? Então é isso, é isso que nós estamos praticando. Nós, na verdade, esse dia é um dia para não espontanecermos um pouco mais da gente continuar tanto na marcha, como na caminhada, como no dia a dia, na luta e na defesa da paz e dos direitos das crianças e dos adolescentes que hoje estão sendo também sucateados, né? E estamos aqui em um futuro que não demore tanto que a gente possa estar não apenas reivindicando a paz, mas comemorando uma paz plena. Um dia isso há de acontecer. Tá certo? Uma boa tarde, muito obrigado. Bom, agora convidamos o nosso amigo Fernando para falar em nome da mensagem de filo. Falou bastante, mas falou bonito. Falou bonito. Tudo bem? Eu sou o Fernando, sou da... Faço parte aqui do Parque Caucaia e da corrente espiritual, a mensagem de filo, né? E estamos apoiando a marcha porque acreditamos que, assim como se criou faz muito tempo uma consciência sobre o meio ambiente, sobre os animais, sobre a ecologia, a marcha mundial pela paz, a segunda marcha pela paz e a no violência, ela está criando consciência nas pessoas de que um mundo sem guerra, sem violência, é possível. Um mundo de paz. Onde a paz não seja a paz do silêncio, onde eles querem que as pessoas fiquem sem falar, sem lutar pelos direitos, mas que é uma paz com novos e novos e novos e novos e novos que cada um de suas esposas lutar por aquilo que merecem, por seu direito a expressar, por seu direito a ter suas religiosidades, por seu direito a ter um trabalho digno, por seu direito a sua expressão cultural, por seu direito a escolher o gênero que ela quiser, né? Então, a nossa paz é uma paz de luta, uma paz de luta que não vai silenciar antes ou presença. Obrigado. 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 A Mãe Terra, recebe energia, agradece. Já vamos todo mundo dar a palma para a palma. Muito obrigada, muito amor. Essa reunião da exposição é o meu alvo e a paz é o meu esporte. Então, eu vou pedir para o direitado fazer. Continue aqui perto da gente, tá? A gente vai fazer uma homenagem, um agradecimento, uma celebração à paz. É a ciranda que se lembra da escória Que a ciranda, a ciranda vai contar Deu meia hora, meio dia, meia noite E o girassol não se cansa de ensinar É a ciranda que se lembra da escória E a ciranda que se lembra da escória É 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 a ciranda que se lembra da escória Dá mão, não pode quebrar não aqui. Dá mão, não pode quebrar não aqui. Dá mão, não pode quebrar não aqui.